vou mostrar para vocês esta compra desse produto comprado da china através do site da aliexprex não sei qual a forma de pronunciar correto estou falando aqui da forma portuguesada é um site estrangeiro assim como o mercado livre essa é a primeira compra realizada e eu vou aqui neste momento abrir a embalagem para verificar o produto se realmente condiz com o que de fato foi comprado isso aqui é um adaptador para a câmera fotográfica para aquelas pessoas que realizam vídeos prolongados e a bateria da máquina da câmera não suporta com esse adaptador você liga a câmera direto na energia 110 ou 220 e assim você terá um tempo maior com relação à duração da filmagem aqui o material vamos conferir é o cabo que liga a rede elétrica e conecta ao adaptador esse aqui ele simula que é muito parecido com a própria bateria da câmera mas ele vai para o local da bateria tem esse fiozinho aqui com essa com essa entrada que vai encaixar também no adaptador essa aqui vai para a câmera eu não posso estar mostrando agora porque é com ela que estou realizando a filmagem isso aqui vai para a câmera no lugar da bateria fica fora desse conector e você vai encaixar nesse adaptador e no adaptador vem o cabo da rede elétrica pronto ficou dessa forma rede elétrica 110 ou 220 passando pelo adaptador ele vai derrubar a tensão jogando aqui para esse dispositivo que vai substituir a bateria da câmera você coloca na câmera fecha e você realiza suas filmagens com a câmera conectada à rede elétrica então chegou direitinho falta agora só testar o produto eu vou realizar esse teste caso o resultado seja positivo eu estarei colocando lá na nos detalhes na descrição do vídeo lá com relação ao tempo aqui foi em média de 50 dias desde a postagem até chegar aqui onde eu moro em Maranguape no estado do Ceará porém a postagem foi muito rápida por parte do vendedor o site funciona mesmo como Mercado Livre se o vendedor usar de má fé você pode bloquear o pagamento e fazer a restituição do o estorno do dinheiro bem a demora toda foi na fronteira quando chega no Paraná quando chega no Paraná foi que demorou na verdade mais de um mês a postagem foi rápida até chegar no Brasil em torno de uns 5 dias no máximo mas chegou na divisa é onde vai passar pela pela fiscalização da fazenda da alfândega e tudo ele tem essa demora para chegar aqui eu estava um pouco preocupado com a demora mas é isso mesmo em torno de 50 a 60 dias você recebe a sua mercadoria né e por sinal é no rastreamento dos correios você pode acompanhar também pelos correios consta lá como que não tivesse ainda objeto recebido no Brasil e conferido lá no Paraná eu recebi o produto mas lá no rastreamento até a última visualização ainda constava como que tivesse lá na no Paraná mas aqui eu já estou com ele em mãos né então só para você que nunca comprou por esse site para você ter um uma referência uma informação para você decidir da sua compra ou não então diante dessa compra eu vou estar realizando outras compras porque realmente de fato eles entregam né então só isso mesmo tira um bom proveito aí do vídeo se puder dar um joinha aí eu agradeço e aí